Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe um castro no deidade do ferro? Muito próximo da fronteira com a Espanha e junto à ribeira de Galegos, encontramos os enormes blocos da primeira linha de muralhas que envolvem este invulgar habitat, bem como as casas do castro da Crença. As muralhas serviam de defesa militar contra o ataque de inimigos. E tu, já sabias da existência deste castro? E tu, já sabias da existência deste castro?